Salve galera, beleza? Aqui é o Bruno Nunes e seja muito bem-vindo ao canal Istahew Reviews. E hoje no canal vamos conhecer o Act Figury do Oliver Tsubasa ou Capitão Tsubasa Great Toys. E como sempre, antes de começar o nosso vídeo review, vem convidar você que chegou aqui pela primeira vez aqui no canal Istahew Reviews. Vem convidar você a se inscrever. Basta você clicar aqui embaixo no botão de se inscrever e logo em seguida clicar no sininho de notificações para você não estar perdendo nenhum vídeo novo aqui no canal. E se gostar aqui do vídeo, não deixa de deixar o seu like. Santoy, apresenta Oliver Oliver Tsubasa do anime Super Campeões que passou na extinta TV Manchete na década de 90. Você que tem mais de 30 anos aí, digamos 35 anos para cima aí, com certeza assistiu esse anime na extinta TV Manchete. Eu, na época, gostava muito desse anime. Era um dos animes aí que eu não perdia, né? Passava no horário aí de 6 a 6 e meia da tarde, né? Então eu não perdia nenhum episódio desse anime. Logicamente que o nome original do anime não é Super Campeões, é Capitão Tsubasa, hein? E hoje a gente vai conhecer essa figura que a Great Toys lançou. Será que a qualidade é boa? Será que vale a pena você investir uma grana nessa figura? É isso que a gente vai fazer agora. Vamos fazer o review do Oliver Tsubasa ou Capitão Tsubasa, como você aí quiser chamar. Vamos lá conhecer a caixa do Oliver Tsubasa, o Capitão Tsubasa. O legal dessa caixa aqui de cara é que ela vem com uma luva, né, galera? Que daí isso dá mais um rinquinte aqui na figura, né? Tem uma luva aqui transparente. Olha só, tô tirando aqui a luvinha aqui. Olha só, tem uma luvinha aqui com umas artes aqui, né? Escrita aqui em japonês ou chinês, uma bolinha aqui. Isso é legal, né? Dá uma proteção aí pra caixa, né? Pra quem é aquela pessoa que tem cuidado, né, com a caixa. Mas muitas vezes aí, né, a transportadora não tem tanto cuidado com a caixa como aqui na minha figura, né? Que chegou um pouquinho amassada. A caixa, né, nada extraordinário, né? Em questão, arte da caixa, né? O conceitual da caixa, a arte conceitual da caixa, mas é uma caixa, digamos que não feia, né? Uma caixa bem interessante aqui, mostrando já com blister, né? Mostrando a figura. Aqui escrito Capitão Tsubasa. Na lateral aqui escrito nome aqui em japonês. Aqui atrás tem a número 10, né? A camisa 10, né? Que seria o número da camisa do Tsubasa, Capitão Tsubasa. Ou Oliver, vou chamar ele de Oliver, né? Como é popularmente conhecido aqui no Brasil, né? Oliver Tsubasa, aqui na lateral não tem nada. Na parte de baixo aqui, tá dizendo aqui que é uma figura para dar pra cima, pra uma pessoa acima de 15 anos de idade. Lembrando que isso daqui não é um brinquedo, hein, galera? Isso daqui é um actual figure pra você expor, né? Não pra você dar pra uma criança manipular, né? Escrito Made of China, fabricado em 2020, actual figure. O que a gente vai fazer agora? Vamos abrir a caixa pra gente estar conhecendo o blister. Não vem manualzinho de instrução, né? Vamos abrir aqui. Contém dois blisters, né, galera? Essa figura, um blister que acompanha uma base, né? Base stand e outra com a figura e as faces extras. E vamos lá conhecer os extras que acompanha essa figura. Acompanha esse cabelo extra. Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês porque que serve esse cabelo extra. Acompanha uma, duas, três, quatro, cinco pares de mão pra você interagir com a figura. Acompanha três faces extras. Deixa eu mostrar aqui pra vocês as faces extras. Essa face aqui dele sorrindo. Olha só. Acompanha uma face aqui neutra, né? Acredito que seja neutra. Olha só. Uma face também dele aqui sorrindo de boca aberta. E acompanha a bolinha aqui, né? A bola extra pra você fazer as poses aí. Ele chutando a bola, né? Olha só. E acompanha uma base. Olha só que legal, galera. Essa base aqui, ó. Base que você pode... Uma base que acompanha duas hastes, né? Perei que uma pra você tá colocando a bola e uma pra você segurar a figura, né? Fazer umas poses aí mirabolantes com esse Oliver. O legal da base é a textura aqui, né? Imitando um gramado. Olha só. Legal aqui que tem, né? Esse pininho aqui. Será que a Great Top vai lançar outros personagens aí do anime? Super campeões ou Capitão Tsubasa aí, né? Que você vai poder emendar essa base nas outras figuras, né? Será? Olha só. E esse foi os extras que acompanham essa figura. E aí está a figura do Oliver Tsubasa. É uma figura aí que mede 14 centímetros de altura. O que a gente vai fazer? Agora vamos dar uma conferência de perto e vamos fazer um teste aqui nas articulações. Vamos ver aqui a face. Olha só. Achei que está bem bacana essa face do Oliver Tsubasa. Mostrando aqui pra vocês aqui. Bem bacana. Olha só. A questão do tecido da roupa também. Eu achei que ficou bacana, né? Detalhes do tecido da roupa, né? Olha só. Muito bem acabado, hein? Aquele pano poliéster, né? O tecido aqui é poliéster. Ele fixa bem na roupa do personagem. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o teste nas articulações, né? Na cabeça tem articulação. O cabelo, ele solta um pouquinho com facilidade, né? Deixa eu prender mais um pouquinho aqui. A articulação dos pescoços. Estão boas. Vai pra frente. Pra trás aqui. Se quiser fazer uma pose olhando pra cima, pra baixo, pros lados. Cabeça do lado. Dá pra fazer. Girando. Então, tem várias possibilidades aqui em questão do pescoço aqui. Tem articulações aqui nos ombros, olha só. Pode fazer várias articulações aqui no ombro e girar, né? Olha só. Fazer uma pose aí dele vibrando. E aqui. As articulações estão muito boas, né, galera? Pelo que eu tô vendo aqui. Por enquanto, né? Não testei tudo. Articulações aqui no cotovelo também estão ótimas. Aqui na cintura tem articulação também, ó. Se você quiser fazer uma pose giratória aqui com a figura. Olha só. Bem bacana, hein? As articulações aqui estão excelentes, hein? Aquelas articulações aqui do joelho também, ó. Se quiser fazer uma pose dele chutando. E bastante articulações. E as articulações estão muito boas, né? Olha só aqui da perna aqui. Você pode abrir até esse certo ponto, né? Fazer uma pose aí dele chutando a bola aí. Como seria assim, ó. Olha só. Após aquele que estivesse chutando a bola. Então, ele... Essa figura, né, existe várias possibilidades de questão articulações. Articulações estão bem rígidas, né? Estão muito boas. E em questão articulações, galera, pelo que eu vi aqui, em mãos estão excelentes, hein? Dá pra você tá fazendo a pose que você preferir com esse personagem aqui. E vamos aproximar mais de perto aqui, pra gente tá conhecendo melhor a figura, todos os detalhes aqui, né? Olha só. Que questão acabamento do rosto. Pra mim tá legal, tá lembrando bastante bem o personagem. Questão da roupagem também, né? Existe um probleminha aqui de listagem, quando você aproxima muito a câmera. Mas, assim, de longe, vão para esses detalhes aqui da roupa. E pra quem não sabe, né, galera, esse anime, esse anime, a nova versão, né, do Capitão Tsubasa, tá disponível no Amazon Prime, né? Galera, quiser. E você aí que nunca assistiu, não teve oportunidade de assistir o anime Super Campeões ou Capitão Tsubasa, Você pode tá conferindo lá no Amazon Prime. Olha o detalhe das chuteiras que eu achei bem bacana, olha só. Chuteirinha. As travinhas da chuteira. Perfeição, hein? Deixa eu fazer aquele zoom rapidamente aqui. Figura linda, hein? Vou virar aqui de costas pra gente ver os detalhes aqui das costas. Olha só. Muito bacana o, né, o acabamento, assim, da camisa, né, da... A impressão do número 10 na camisa também, eu achei que tá perfeito. E vamos abaixando mais aqui pra gente tá conferindo, né, todos os detalhes aqui desse Oliver. Olha só. Os probleminhas aqui de acabamento aqui, de... Mas, é, são os detalhinhos aí que não desconsideram a figura, né? E voltou aqui no cabelo, né, lembrando que vem aquele cabelinho extra, né, galera? Então, cabelinho extra o quê? Pra você mudar a direção aí do cabelo do Oliver, né, olha. Trocar aqui. Vamos ver se é fácil. O processo é fácil. Aí você coloca e você muda a direção. Vamos ver se foi fácil aqui. Saiu. Vamos ver se encaixa. Vai ser fácil. Foi. Aí você muda a direção, né, do cabelo de trás do Oliver, né? Olha só. É por isso que vem aquele cabelinho extra. E vamos ver como que é a troca das faces, né? Tirar o topetinho dele aqui. Tirar o cabelo aqui de trás. E olha só. Você vai ter que precisar puxar aqui, né, ó. Vou trocar as faces. Olha só. Foi fácil. Aí você coloca o outro rosto do Oliver. Colocar esse rosto aqui. dele sorrindo. Olha só. Encaixou. Vou colocar o cabelinho aqui, né? Colocar a parte de trás. Então a troca das faces, né, galera? Pelo que eu vi aqui, é muito fácil, né? Não tem muita dificuldade. E olha só. Coloquei aquela face dele sorrindo. E vamos ver como tá a troca das mãos, né? Pra ver se é fácil trocar, né? Olha só. Super simples. Saiu de boa. Não precisei fazer muita força. Vamos ver se é um encaixe com o que vai ser, hein? Colocar aqui a mãozinha que ele tá fazendo. Joia, né? Pra combinar aqui com a face. E olha só. Foi super fácil a troca das mãos, galera. Não tive dificuldades nenhuma. Quando eu entro o campo, sinto toda emoção, no meio da tecida, bate meu coração. E vamos lá para as considerações finais do Oliver Tsubasa ou Capitão Tsubasa, aí como você quiser chamar. Depende da época que você assistiu esse anime, né? Ou como super campeões ou como Capitão Tsubasa. É uma figura aí, galera, que em questão de qualidade tá nota 10. E a questão da vestimenta também eu gostei muito. Que estão fáceis também. Gostei muito. Se tratando de Great Toys, né? A Great Toys sempre tem uma excelência em que exito a qualidade dessas figuras. Uma vez ou outra que ela dá uns vacilinhos aí na figura. Mas a figura tá realmente de excelente qualidade. A única coisa que eu não curti muito foi o preço dessa figura, né? Tá meio salgadinho. Poderia o quê? Vim mais uns outros uniformes, né? Pra você tá interagindo mais com a figura. Mas não veio. Mas e se? É uma figura nota 10. E antes de finalizar o nosso vídeo review, deixa eu dar um recadinho aqui. importante que agora a gente tem, né? O canal Star Hill Reviews tem uma loja oficial no site Shopee. É a loja oficial do site Shopee, que é Star Hill Shopping. Lá você vai encontrar mais de 60 produtos do universo colecionável geek. Desde boné, capinha de celular, camisetas, base stand, arte ou figura. É uma forma que eu encontrei, né, galera, pra tá arrecadando fundos aqui pro canal. Já que o YouTube, né, não nos monetiza, né? E os vídeos reviews, pra que a galera que não sabe dá trabalho, galera. São horas gravando pra tá aí 15, 15, 20, 10 minutos no ar, né? Dá um certo trabalhinho. Infelizmente a gente não tem a monetização do canal no YouTube, né? E é uma forma aí pra você tá ajudando o nosso canal. Mesmo que você não for comprar nada, pelo menos segue a nossa loja lá no site Shopee, né? Segue lá que você fica sabendo das novidades, né? Dos produtos quando foram adicionados na nossa lojinha. Valeu, galera? Conto com a força de vocês. E vem também convidar você a participar das redes sociais do canal Starreel Reviews. Página no Facebook, grupo de troca e venda, onde você pode trocar e vender o seu arte figura. Grupo no WhatsApp, onde você fica sabendo das novidades do canal Starreel Reviews. Também estamos no Instagram e no TikTok. O link vão estar todos aqui embaixo na descrição. E o link da nossa loja também vai estar aqui embaixo na descrição, hein, galera? E esse foi o nosso vídeo review de hoje. Se gostou, é muito importante você deixar o seu like pra fortalecer o canal. Fui, galera. E até mais.